tem mais um vídeo aí pessoal mostrando aqui os animais se alimentando com a palma doce dia 28 de janeiro 2021 já faz quase sete meses que choveu aqui é o único alimento verde que estão comendo nesse momento o capim já está seco onde tem né tem lugar que nem capim não tem mais capim seco aí combina com a palma verde tem muita água apesar que ela já está bem desidratada mas tem muita água nela ainda eles vão se alimentando aí com a palma doce e com capim seco a gente fornece um pouquinho de ração balanceada como tenho gravado aí outros vídeos mostrando farelo de algodão e o milho em grão que a gente tem associado aí na ração balanceada você vê que os animais estão bonitos estão bem gordinhos cheio de carne não estão os animais magos nem arrepiados nem feios por conta da a ação balanceada a palma forrageira que ajuda muito e o capim seco e faz com que eles venham ter sede e beber mais água